Senhoras e senhores, buenas noches. Olá, que tal? Como está? Bem? Muito gosto. Meu nome é Otávio Merquita, eu sou apresentador da televisão. Gente, é o seguinte, estou testando aqui o espanhol, porque o dia que eu gravei isso aqui eu fui para a Itália e depois fui para a Espanha. Ou Espanha e Itália, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui no mês de julho, me dá uma relaxada, mas eu sempre mostro quando eu viajo, não importa para onde eu vou, eu sempre levo a nossa camereta e crio aqui o Mesquitur. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de diversos países que eu fui, diversos lugares ao longo dos últimos seis anos. Eu fui praticamente o cara que inventou na televisão o uso das camerinhas, aquelas GoProzinhas pequenininhas que cada vez mais estão muito modernas. A Globo hoje usa para fazer novela e usa a mesma imagem, porque a imagem é fantástica. Então, fico aqui sempre a mostrar para vocês o nosso Mesquitur. Então, aguarde que tem novidades aí. Bom, seguinte gente, música de alegria. Pensa numa empresa, aliás, uma empresa chamada M, 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 O? M, O, M, M, S. Uma empresa que eu montei agora, que é uma empresa onde a gente pega as piscinas, as piscinas de, como é que chama? De acrílico. De acrílico, né? É, e a gente pega a piscina de acrílico e põe na casa. Então, eu vendi uma piscina de acrílico e a primeira vez que eu fui levar a piscina para acrílico foi muito bem. Dá uma olhadinha só. MC Piscinas aí, galera, ó. Cinco metros aí sendo transportado aí pelo guicho. Deu merda. É pegadinha, iaia. Claro, gente, isso aí pode acontecer. Não quero falar mal da empresa, não, porque isso, acidente, acontece com todo mundo. Tem guindastes gigantes que vão levar aquelas, aquelas, como é que chama? Aquelas hélices gigantes que já caiu. Gente, acidente pode acontecer, mas infelizmente ninguém se machucou. Combinado, pessoal, ok? Bom, vamos fazer uma coisa com vocês? Operação Mesquita. Operação Mesquita E aí E aí Espera só um pouquinho, segura aqui a dele, segura aqui, segura aqui, aqui ó, Dream é o seguinte, gostaria de receber esse amor do Silvio, eita! Ok, obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte, bom, gente, quem tem mais de cinquentinha, sessentinha, sabe que essa história começou em 1959, no ano que eu nasci, né? É verdade, não? Então é o seguinte, espera um pouquinho só, segura o microfone aqui, ok? Bom, vamos nessa, não? Bora! E onde é que nós estamos? Teatro claro, aliás, claro, dispensa comentários, porque olha só, quer saber de uma coisa? Eu sou claro, tá bom? Só pra você saber, mas enfim, continuando aí, agora é o seguinte, pensa na Olivia Newton-John, olha como ela era linda há 35 anos atrás. E quem? Otávio Travolta, olha como o Travolta tinha, era lindo os dois, né? Agora pensa num simples e incrível encontro que eles tiveram há somente 10, 12 anos, 15 anos atrás, e eles dançaram aquela música que todo mundo conhece. E antes de mostrar esse vídeo, só lembra pra vocês, quando vocês vieram aqui nesse teatro claro, claro, você chega aqui e faz a sua compra aqui, ó, o dia que você quer, tá vendo só? É muito legal isso, gente, eu adoro essa modernidade aqui, ó, tá vendo só? Tá certo aí? Teatro claro. Bom, vamos lá agora, dá uma olhadinha com vocês, Otávio Travolta e Olivia Newton-Távio. E aí Bom, galera, já tô pronto aqui, caracterizado de Danny, Otávio não aparece até agora, então enquanto isso, vou cantar uma musiquinha pra vocês, viu? Sandy, eu nem vi que me excedi, você chegou e me encantou quando eu te conheci, meu amor, por favor, me diz que logo vai voltar, volte aqui, cadê o Otávio? Gente, que merda, né? Fala, puta que vida. Eu vou contar agora pra vocês, eu não sei, eu tenho 63 anos de idade, mentalmente 12, fisicamente 40, sexualmente 36, mas eu não sei por que que eu tô fazendo essa dor. Quando eu invado aqui, primeiro eu não marquei nada, não marquei nada, porque eu gosto de pegar aqui, bicho, eu gosto de pegar... Uh, rapaz, caiu aqui. Eu gosto de pegar aqui e dar porrada, entendeu? Olha só, eu gosto de invadir pra mostrar pra vocês como é que eles fazem um teatro, tudo muito bem organizado, tudo certinho. Olha, as roupas todas aqui, tem até cueca de enchimento aqui, ó, tudo direitinho. Gabriela, depois vem aqui, quem mais aqui, ó, Guilherme, todo mundo, entendeu? Então isso aqui é organizado, não pode mexer em nada, senão eles se perdem. Agora vamos fazer o seguinte, passa pra lá de cá, por favor. Opa, ô, tá no meio. Olha, ó, olha aqui, gente, dá uma olhadinha nisso, ó, coisa linda. Isso aqui faz parte do ordo, né? Eu não entendi o que ele falou. Então vamos invadir aqui. Outra coisa, o que que é isso aqui, gente? Nossa, olha isso, tudo perfeito, é tudo preso, ó, tá vendo? Aqui não tem nada errado aqui, ó, microfone. Isso não, deixa quieto, bom, vamos invadir? Já testei negativo, tá bom? Isso aqui é importante, olha que interessante. Todo eleco, aliás, isso é fantástico. Tem que fazer o exame, né, pra fazer isso negativo, então tá tudo certo aqui. Bom, você, ó, pessoal, vocês são, posso falar? Porra, bicho, cacerola, bicho, dá licença. Fica de pé, vem aqui, vem aqui, olha só. Isso aqui chama-se bíceps, isso aqui chama-se tríceps, e você quer ver meu píntex? Vai te catar, rapaz. Bom, aqui, sabe o que eu já peguei aqui? A Wanderlei, ó. Ela tava aqui, mano, não tava aqui, não? A Wanderlei aqui. Aqui, ó, opa, aqui, você, opa, você, ó, você, qual o papel que você faz? Eu faço o Roger, e tô arrumando meu tupete agora, tô começando o processo aqui. O Roger, pra quem não sabe, como é que é o Roger? O Roger, ele é um dos garotos do Burger Palace, e ele é o mais engraçadão da turma, assim, e ele tá apaixonado, só que ele é muito tímido também. E você canta? Ah, a gente canta aqui. Um, dois, qual é a música? Um, dois, e já. Com meu amor. Que voz linda! Gostou, querida? Amém. Gostou? E ela que me deixou lindo, tão gato. Tá lindo, né? Você tá casada ou solteira? Casada. Que pena, senão eu vou jantar com você, eu já não vou jantar com o seu marido. Bom, boa sorte aí, gente. Bom, eu vou invadindo aqui, eu não sei, né, que isso aqui é o seguinte, eu não gosto de marcar nada. Oi, querida, tudo bem? Posso subir aqui, não? Eu não gosto de marcar. Posso subir, não? Não estou autorizado, mas eu gosto de subir aqui sem avisar ninguém. It's now or never, I'll hold the line before together. Caraca, eu caí. Juro, foi combinado, velho. Vocês me sacanearam? Vai te catar, bando de fela. Cacetada, velho. Puta, olha aqui, ó. Toma, ô. Pelo amor de Deus. Puta, que ouvido. Pera, tira essa pôr daqui. Caiu aqui. Bom, passa por lá de cá, todo mundo. Gente, mas que cheiro de homem aqui, meu, brincadeira. Bom, vamos lá. Opa. Para, o cara tá me encochando aqui. O cara, para, 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 passa lá. Bom, o que é esse grupo aqui? Dá um resumo. Opa, então, aqui são, é o camarim masculino, temos os Burger Palace Boys, que são a gangue de cinco, né? Da jaquetinha, essa jaquetinha que você falou. Da jaquetinha eu peguei. Peguei a jaquetinha, cueca com enchimento, que é do cacete também. Você, você faz o quê? Eu sou o Denis Zucco. O Zucco? Isso, o líder dos Burger Palace. Mas você gosta do Zucco ou do Cú? Qual dos dois você gosta? Aí depende do que você fala. Não, é dois, é o Zucco e o Cú, né? É, eu gosto de tudo. Você já deu amor para o Zucco ou deu amor para o Cú? Depende. Para todo mundo. Então, vai certo, é certo isso aí, cara. Agora, essa costeleta aqui, ó. Olha só, olha essa costeleta. E é original, né? É original. Cara, é loucura. Maravilha. Bom, ok, você faz o quê? Eu faço o Sony. O Sony? É, são um dos garotos do Burger Palace que ele é latino. Para quem não sabe o que é Burger Palace, dá um resumo aqui, porque faz parte de você. O Burger Palace aqui é treme, então. Olha, o que é o Burger Palace? O Burger Palace é a nossa gangue favorita do espetáculo. Maravilha, é uma gangue maravilhosa. Olha, parabéns, e esse cabelinho aqui? Olha, está muito grande já, né? Mas quanto maior ele ficar, melhor fica o topeste. Mas você precisa depilar, pô. Porque deixa eu saber uma coisa aqui, tá deixando. Porque está cabeludo pra pô, cabeludo o cara, velho. Bom, você faz o quê? Eu sou ensemble, meu nome é Vinícius. Ensemble. Que bocão, hein, velho? Que bocão, velho? Você canta? Canto. Ó, silêncio, respeita o cara aqui, quer ver? Ele vai cantar. Canta aí o bairro. Pera, pera, pera. Não, qualquer desce, por aqui, vai. Pera aí. Um, silêncio. Silêncio, pô. Três. Eu sou um dos bailarinos do espetáculo. Você não canta? Canto também, canto. Canto, atudo. Pera aí, silêncio. Silêncio, silêncio aí. Chris Lightning. Três, dois, um. Vai, Chris Lightning, você foi feito pra correr. Chris Lightning. Aê! Chris Lightning. Vai, Chris Lightning. Chris Lightning. Vai, Chris Lightning. Se te amar, ha, ha, que desejar, ha, ha. No Chris Lightning. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Opa, pode. Falou. Você faz quem? Eu faço a mesma coisa que ele. Sou bailarino, canto junto com o coro. Sou bailarino? Sou bailarino. Olha aqui, você faz isso aqui. Você faz isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Ó, ó. Ficou, ó. Uma bosta! Uau! Fazer melhor do que eu. Isso aqui é difícil. Você botou aqui, papapapá. Puta, você é o velho, velho. É o pai deles? Sim, sim. Eu e tem uma moça também, nós somos os mais experientes do elenco. Agora dá um resumo pra gente, o que que é... Porra, deixa... Ô, 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 ô seus moleques, deixa eu trabalhar aqui, eu tô trabalhando. É tudo moleque. Vocês me respeitam, porra. Vem aqui, dá um resumizinho. Tem hoje quantos no elenco que tem? São 23 no elenco. 23 no elenco? É. Maravilha. Agora você faz o mais velhinho. 24? Você faz o que mesmo? Eu faço o Tim Angel, que é o proprietário dessa peruca. Que faz essa peruca aqui. Que ele tá usando. Que é muito legal. Que ele aparece no sonho da frente. Ele... Enfim. Parabéns pra você. Já falamos já. E você faz o que? Eu faço o Vince Fontaine. Rui Brissac. Olha aqui o cabelinho. Que coisa linda. Você canta? Você tá no canto? Canto. Um, dois e... Meu pai me falou que ao nascer, eu não parava de me mexer. Até o médico estranhou, quando a barriga balançou. Eu vim abalar essa nova geração com o meu dom na palma da mãe. Caraca, boa coisa. Imagina isso aqui. Isso aqui tá... Tudo bem, aqui tá uma merda, né? Mas você imagina você assistindo isso no palco. É do cacete. Você já falei com você, não? Não. Dá licença. Música de sensualidade. Dá uma olhada, que lindo isso aqui. Você é o mais novinho? Caraca. Dos homens, sim. Eu tenho 20. 20 anos? Cara, eu perdi a virgindade com 15. E você? Perdeu com 20. E aí tem que chamar pra outro quadro. Parabéns, você faz o quê? Quando você... Você é alto ou não? Deixa, fica de pauta. Rapaz, o quê? Você tem... Ah, não. O tamanho é bom, né? Solteiro ou casado? Solteiro. Mentira! Mentira! Parabéns, sucesso pra você. Você faz o quê? Já foi. Eu sou o balarino e o ensambo. Balarino e o ensambo. E você faz o quê? Balarino e o ensambo também. O que é o ensambo? O ensambo é quem faz parte do couro. A gente complementa todas as cenas junto com os fundadores principais. Ah, legal. Bom, então, parabéns aí pra vocês. O que foi? Você quer falar? Pode falar. Ele é modelo de pé. Modelo o quê? Modelo do quê? Essa aqui, ó. Levantei. Esse é alto? Tire, Tom. Levantei, levantei. Ele fez a propaganda de uma marca conhecida, de chinelos. Mostra, professor? Não, não fiz nada. É verdade. Não, mentira. Se é pra mostrar o pé, então, ó. Eu vou mostrar direitinho. Uau! Levanta o pé outra vez. Uau! It's not one of... Puta que ouvido! Vai te catar! Bom, pessoal. Valeu a brincadeira. Desculpa a brincadeira. Valeu aí. Eu tenho um presente pra você. É o quê? Eu tenho um presente pra você. Puta que que... Caraca! Eu não acredito! O que que é isso aqui, cara? Isso aqui... Isso aí é um produto daquela época que tocava CD, sabe? Existiu essa época que a gente... Eu tô há 40 anos no ar. Isso aqui eu lancei há 30 anos, porque quando eu fiz 10 anos eu lancei aqui... Você tá de brincadeira, cara. Olha aqui, gente. Olha o mesquitinho aqui. Tá lindo! Olha isso! Lindo! Cara, como é que você tem isso? Eu não sei, não é que tá o meu, cara. Olha isso. Se você quiser, é um presente pra você. Porque a gente, hoje em dia, não tem nem onde tocar, né? Você não tá dizendo o que você vai dar pra mim. Eu dou de presente pra você, sim. Eu quis te dar esse CD em 2015, no Mudança de Hábito. Quando você foi, eu esqueci. Aí eu nem falei nada. Agora chegamos, chegou a hora. Olhando pra isso aqui, eu sou muito sensível. Isso aqui faz parte da minha vida, cara. Vocês não tem ideia quando foi que eu... Eu me emociono, velho. Cara, desde que eu lancei isso aqui. Cara, eu juro pra Deus, eu não tinha. Cara, dá um abraço aqui. É pra você mesmo. Se você merece um abraço aqui. Obrigado. Bom, brigadão, velho. Sucesso pra você. Obrigado pra você. Não, agora vamos ir pra trás. Vai saindo aqui que agora você é só pra cá. A gente vai pedir pra todo mundo ficar de pé aqui atrás de mim. No bom sentido. Vai atrás de mim, mas com a calça apertada. Vai voando aí. Não, isso aqui é demais. Eu tenho um presentinho pra você também, tá? É mais humilde. Mas ele é de coração, tá? Segura aqui. Segura aqui. Música de sensualidade. Não, não. Vocês cantam pra você só. Parararam. Tum. Tum. Parararam. 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 Ó, agora, todo mundo aqui, por favor. Todo mundo aqui, por favor, todo mundo aqui. Atenção, atenção. Atenção. Ó, deixa eu passar aqui. Não, pode passar aqui. Tá olhando só. Ó, não mexa a câmera muito, por favor. Se não mexer a câmera. É. É. Então. Você sabe qual a diferença do meu programa e dos programas da Globo? É. Porque o meu é uma merda. É verdade. E por que que dá audiência? Porque é uma merda, entendeu? Então agora é uma música que vocês vão escolher. Todo mundo canta. Não sei qual que é. A mais famosa. A mais famosa? Para. Eu vou esperar que eles decidirem. Eu vou dar pra vocês então, vai. Eu vou dar pra vocês, vai. O calor me consumindo, vai. 3, 2, 1. O calor me consumindo. Me consumindo. Só de olhar pra você. Pra você. Esse fogo vai subindo. E eu tô curtindo. T… 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 Vai dar de mim assim. T… 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 Que eu quero assim pra mim. Só nós vamos, só nós dois até o fim. Eu quero só você. UU! UU! Ah, baby. Só quero você. Eu quero só você. UU! UU! Agora eu vou falar o que eu pedi pra vocês. Posso falar uma coisa? Que merda. Meus amigos, pelo amor de Deus. Mais uma dica importante pra você. Deu pra perceber que eu estou aqui no Jerônimo Burger. Pra quem não sabe, é o melhor smash burger do Brasil. Só no Jerônimo você encontra um sanduíche de pão de brioche, molho rosê, carne fresquinha sem conservantes, alface e tomates orgânicos. Tudo na melhor qualidade a partir de R$10,30. Não está importante pra você. Irresistível. Desde a mini coxinha de frango. Ai que delícia, maravilhosa. Olha só, até os sorvetes que são incríveis, né? Bom, mate já a sua fome. Baixe agora o aplicativo do Grupo Madeiro e descubra qual o Jerônimo mais perto de você. Jerônimo? Delicioso, saudável e com o toque do chefe Junior Dersk, meu amigo que eu conheço muito. Claro, do Grupo Madeiro. Combinado pessoal? Dá licença que eu não sei se eu vou... Onde é que eu vou aqui? Ah, quer saber? Eu vou em tudo. Tchau. Bom, meus amigos, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sempre falo do Safe Man. Pra quem não sabe, o Safe Man é a melhor pra nossa performance sexual e ativa, né? Muito bacana. Pois bem, em função do sucesso, nós também acabamos de lançar o Safe Woman. Gente, Safe Woman é especial. Eu inicio aqui com uma dica importante pra vocês que são as nossas mulheres que acompanham o nosso programa, que acompanham mais do que os nós homens aqui, né? Bom, vocês já vão falar em Safe Woman. Explico pra vocês. É uma formulação que foi desenvolvida para lhe proporcionar segurança, bem-estar, qualidade de vida e resgatar o quê? A sua autoestima. Safe Woman é uma formulação inédita que, com certeza, irá lhe proporcionar momentos de maior prazer e bem-estar. Lembrando que são formulações sem glúten, sem açúcar, sem lactose e termogênio, ok? Acesse aí, safewoman.com.br ou então no nosso 0800-591-9218. Siga a gente no Instagram ou Facebook. Safe Woman, saúde, ok? Safe Woman, você mulher. É demais. Não acredito que é você aqui. Deixa eu ver. Olha pra cá, olha pra frente ali, ó. Cara, você tinha quantos anos aqui? Eu tinha 11. 11 anos? Espera um pouquinho. Dá uma olhadinha, entrevistando ele. Olha como ele tá hoje. Dá uma olhada nisso aqui. Será que mudou muito? Vamos ver, dá uma olhada. E aí pergunto pra vocês. Vendo Lima Duarte, sabendo um pouco a história dele, aliás, muita história dele. O que que ele apresentou pra você ganhar um prêmio praticamente no mesmo ano que ele foi homenageado? Bem, eu nem esperava estar aqui, né? Principalmente concorrendo com esses grandes atores que já estão há muito tempo. E eu, meu primeiro trabalho já ganhei esse prêmio. Então... Você ganhou o prêmio extra, não foi? Isso, o prêmio extra. Cara, onde é que foi que eu te encontrei aqui que eu não lembro? Esse foi o prêmio extra de 2008. Você tinha quantos anos então? Eu tinha 11 aninhos. 11 aninhos. Hoje, 20? Hoje, 25. 25, então olha que legal, cara, eu tomei um... Muito legal. Vamos falar parabéns porque... Não, eu me ajudei a dizer, entrevistando um cara que já era, um moleque no bom sentido, né, que já era ator e hoje você tá aqui explodindo, né? De verdade, de verdade, tô muito feliz de ter me encontrado. Muito legal. E você tá bonitão, olha, você tá mais bonito nessa ator do que agora. Eu tô brincando, tá bem pra cacete. Eu não mudei nada, galera. Tipo assim, isso aqui, essas barbinhas aqui é só... Eu era muito mais bonito naquela época do que agora. Eu não tô achando, eu tô... Eu gosto desse cabelo, eu gosto desse estilo. Gente, essa cena aqui é considerada uma das cenas mais incríveis. Ó, dá pra tirar aqui esse... Puta, que coisa louca, deixa eu contar a história pra vocês, é complicado. Tira isso daqui, certo? Põe de volta aqui e olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui é transformado num monte de coisa, não vou nem dizer o que que é. Temos essa cena aqui, não? Temos a cena, hein? Boa, 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 boa! Woo! Olha aí! Hey! Boa! 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 Woo! Woo! Boa! Querida das mulher? Aí? Que caraca! Bom, vamos lá! Ui! Calma, calma! Onde você vai, pelo amor de Deus? Olha que linda! Pode abrir, pode entrar, pode entrar. Opa! Oi meninas! Boa noite! Boa! Ah, gente, que diferença! Acabei de invadir o camarim dos meninos. Um cheiro de mnhaca. Aqui... Não, aqui... Olha só que linda, gente! Olha, olha, olha! Que coisa, né? Tá perfumadíssimo! Bom, quero dizer pra você de casa o seguinte. Essa peça aqui é super divertida, né? Bacana! Todas talentosas, lindas, maravilhosas. Você canta ou dança? Canto, danço, é na action, é na tour. Quer ver ela cantando? Dá uma olhada. 3, 2, 1... É de meu bem! É de meu bem! É de meu bem! Eu faço a diretora da escola. Não sou elas que cantam mais. Daqui a pouco eu vou pedir pra todo mundo cantar aqui. Mas querida, mesmo pra você, sucesso. Você, querida, adorei. Nome, idade, profissão? Tudo bom, Mariana. Tenho 23. 23? Isso. Solteira ou casada? Sou solteira. Então vou te apresentar meu filho, que é um gato. Eu não quero! Olha! Meu filho tem 29. É uma mistura de Jordi Kulnik com Richard Gere. Uma pitadinha de tiririca. Você vai gostar. Gostei, gostei. Maravilha, gostei. Nossa senhora, o que tá escrito aqui? Eu adoro o programa do Otávio Mesquita. Obrigado, querida. É sobre isso! Não, é legal isso aqui, né? Tio, o que é que é ter? Tem um perdida quanto Alice e tem um maúdo quanto Chapeleiro. Que merda, hein? Que legal, maravilha. O Chapeleiro, continua até o final, é Chapeleiro? É, Chapeleiro. Mas a palavra Chapeleiro vai aonde? Que deselegante! Então, perde por aí em algum canto. Maravilha, parabéns, sucesso pra você. Obrigada. Aliás, daqui a pouquinho vocês vão cantar pra gente, vai? Você é a? Júlia. Júlia, você é novinha, né, Júlia? Afeta, eu sou. Tem quase um 12? 21. 21, que linda. Parabéns, linda. Você é maravilhosa. E você tem o quê? Já conheço você também? Não, acho que não. Eu tenho 19. Nossa senhora, você tem quase 12? Não. 21, você é mais nova. Eu sou. Casada ou solteira? Não, casadíssima. Vai que chama seu marido? Vai chamar seu marido? É pegadinha, iê, é pegadinha. Sai daqui, velho. Bom, você é a? Gabriela. Gabriela. Também é novinha, né, Gabriela? Sim. Canta, dança, faz tudo. Caralho. Parabéns pra você aqui. Olha, gente, olha, dá licença, dá licença. Olha, dá licença pra aqui, só uma dica. Sim. Olha, você, eu conheço você, não conheço? Eu abri o cabelo. Será que a gente se conhece? Não sei, não tô sabendo dizer. Eu sei, parece que você tem uma, faz uma pontinha só nessa peça, não é verdade? É, não é uma pontinha. Ah, você é... Mas acende. Ah, você acende, né? Aliás, eu queria dizer você, a Sandy, o seu irmão, você é filha do duplo sertanejo, Isso, a sua irmã é do Júnior. Sandy Júnior. Gente, cadê o Júnior? Não veio, não? O Júnior, ele vai chegar depois, a estrela, né? Essa Sandy, parece que canta mais. Quer ver só? Escolhe qualquer música. Um, dois, não, canta mais que a Sandy. Que eu amo também. Três. Então, vamos entrar todo mundo? Vamos fazer uma coisa. Segura a onda aí, que eu sei que você também. Ó, você é? Eu sou a Gabriela. Gabriela, Gabriela, linda Gabriela. Você é? Carol. Carol, maravilha Carol. E você é? Daiana Ribeiro. Eu adoro isso aqui, olha só. É maravilhoso. E você é? Dália Alégua. Dália? Dália. Que nome lindo, Dália. Então, o seguinte, gente. Pra encerrar aqui, que eu não quero atrapalhar vocês. Todo mundo aqui, atenção. Olha, atenção. Vocês podem cantar, todo mundo? Então, atenção. Eu não sei o que vocês vão cantar. Vocês escolhem. Summer Night? Summer Night? Então, pera um pouquinho. Eu não sei o que é, mas vou lembrar. Três. Dois. Três. Dois. Um. Já. Sol e mar. Pra começar. O verão foi tão bom. Uela, uela, uela. Conta mais, conta mais. Ele quer namorar. Conta mais, conta mais. Ele quer namorar. Olha. Já pode fazer fazer essa peça. Uhu. 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 Vai, outra vez. Cantando. Uhu. 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 vem essa peça. Vai, outra vez. Gente, o favor. Falva com esse que a gente tem aqui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri